Música Tudo pronto, processo tudo certo, hoje informações que eu tive logo no período da manhã através da Seguritécica, que é o Elton, que representa a Asa Barra aqui no Brasil e que o produto já foi colocado no avião, lá na origem, e está chegando no Brasil. Chegando no Brasil, a Receita Federal tem que conferir a mercadoria e dar o ok para entrega. O Exército Brasileiro tem que conferir a mercadoria e dar o ok também para entrega. Creio eu que dentro de no máximo de 15 a 20 dias, nós teremos aqui o produto na cidade de Maringá, mais precisamente na Guarda Municipal. E o treinamento, quando vai? O treinamento, diretamente da chegada do equipamento na cidade de Maringá, eu tenho esse entendimento, tanto com a indústria, como com a Seguritéc, ele está encaminhando pessoas, professores, né, instrutores para a Guarda Municipal. Chegou, tipo, numa sexta-feira, na segunda-feira já começa o treinamento. E o treinamento para cada cidadão, para cada guarda, é em torno de 15 a 1. Nós vamos treinar, primeiro, 42 operacionais que nós temos, que fazem o serviço de patrulhamento na cidade de Maringá, e, na sequência, o treinamento de mais 158 da própria Guarda Municipal. De modo que nós teremos aí, portanto, a TESI, com o curso, 200 homens operando na cidade de Maringá. Obrigado.